Eita, que Gabriel já está aqui com a gente no nosso estúdio. Seja muito bem-vindo, Gabriel. Vamos bater um papo super legal aqui. E aí, amiga? Como que tá, hein? Olha que momento intenso, né, Gabriel? A gente assistindo aqui, a gente consegue sentir a emoção ali na carinha de vocês, porque realmente é um momento muito difícil. César, Domitila, você, todo mundo bem tenso. Mas assim, qual é o sentimento que você tá agora? Me conta como é que tá sendo pra você. Você já conseguiu assimilar alguma coisa? O que você tá sentindo? É, é uma onda de informação nova que a gente já esperava algumas delas. E acho que a pressão maior é até rolar a iluminação ou não, né? Depois que a gente sai, a gente dá uma respirada. Pelo menos eu vou poder ver minha mãe daqui a pouco, minha família. Vou ficar mais quietinho. Então, acho que agora eu tô um pouco mais relaxado do que eu tava lá dentro, há 15 minutos atrás. É, a pressão lá dentro é ruim. Realmente, realmente. Vamos rever aqui, vamos relembrar, na verdade, como que você chegou até esse paredão, né? Que o líder indicou o César. Temos o vídeo aí? Temos o vídeo. César, você tem direito ao contra-golpe. Quem você puxa pro paredão com você? Se a indicação do líder tiver o contra-golpe, chama o número 1. Tá, daí eu vou puxar o Gabriel, seguindo o critério que a gente tá jogando aqui em coletivo. Então, a nossa primeira opção aqui vai ser o Gabriel hoje. E aí, Gabriel, você esperava? Esperava. Desde a primeira semana, eu já, no primeiro dia, eu já sentia que eu seguiria como alvo dos grupos, né? Tanto uma hora ia chegar pro meu grupo, mas foi pro grupo do fundo do mar. Acho que eu já esperava desde o começo, o primeiro. E tanto é que no primeiro paredão eu só não fui porque eu ganhei o bate-volta com a Paula, né? Graças a ela a gente conseguiu tirar essa da reta. Pois é, você e o Guimê viraram ali uma dupla que jogaram juntos, estavam ali no mesmo grupo. Mas você e ele já tinham sido alvo ali do jogo da discórdia. Receberam bombas juntos. Dez. Dez bombas juntos. Vocês dois subiram ali naquele pódio da bomba várias vezes. E aí, depois, agora também quase vocês foram juntos pro paredão de novo, né? O Guimê, ele foi livrado pelo Poder Coringa. Esses alertas ali de que a casa tava dando mostraram pra você que esse jogo talvez estivesse indo por um caminho errado? É, eu acho que... não sei se é um certo ou errado, mas é que a gente, teoricamente, incomodava o outro grupo. Talvez, não sei se eles se sentiam ameaçados, não sei se é essa a palavra, mas eles se sentiam que eles precisavam tirar a gente. Talvez pra rachar o outro grupo e se separarem, porque a gente tava em maioria ali. Não sei o que falar. Você sentia, então, esse alvo nas costas deles, né? Desde o primeiro dia. Sim, perfeito. Já, já a gente vai te mostrar aqui, Gabriel, a sua porcentagem, tá bom? Da sua eliminação. Só que eu queria saber de você, o que você acha, o porquê que você acha que você foi eliminado e não a Domitila e não o César? É, não foi só eu que errei dentro do jogo. A Domitila teve seus erros, o César teve seus erros. Não querendo pôr um peso de qual foi o maior ou não, mas eu tive um agravante de ter um erro pessoal de relacionamento, né? Que foi tudo, todo mundo sabe, todo mundo viu. Então, acho que esse foi a questão de ter saído. Porque se não tivesse rolado isso, talvez seria, não via a porcentagem ainda, mas talvez seria algo mais equivalente ali, pau a pau. Sim. E no discurso da Domitila ali, falando sobre relacionamentos abusivos, etc, no ao vivo, qual você acha que foi a intenção dela naquele momento? Então, a intenção dela eu nunca vou saber porque eu não conheço ela, tem 14 dias que a gente estava morando na mesma casa, a gente nunca foi muito próximo. Mas eu achei ela, no mínimo, insensível ali, e não por mim, mais pela Bruna do que na minha situação. Então, vamos lá.